E pessoal que gostaria de revisar mais um vídeo, eu comecei a entrar no mundo agora Bom dia! Eu tô gravando esse vídeo após o outro aí que eu fiz Beleza, e nesse vídeo galera eu vou estar ensinando como domar o cavalo O cavalo cesseu, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é achar um cavalo, claro Vamos dizer que você achou esse cavalo do nada Lá, aí você quer ele, você quer Aí você fica subindo nele com o botão direito no mouse Ele vai andar, vai andar, vai empurrar Vai entrar, vai empurrar Você fica coisando, coisando, que coisa Sai Aí quando ele não empurrar mais Você aperta Ô filha da puta Aí vamos ver, não Demora um pouquinho, demora Pronto, sai os corações dele Aí você aperta E Aí aqui tá o coisa dele, beleza? Ele já é seu Mas você não pode controlar ele Ainda Relaxe Doido Você pega a cela aqui mesmo, aquela de porco Bota aqui, clica nele Bota a cela aqui Pronto Você já tá nele Bora, bora Desse esse cachorro aí Ô cavalo Pronto Agora você já pode É Montar nele e sair andando É Agora É Vou ensinar como dar nome pra ele, beleza? Cês Pegam esse Name Tag Que vocês acham Nem Nem Dungeon Por isso que eu não ensinei lá Cês acham naqueles balde Dungeon Beleza Acho que não tem crafting Ainda não coisa Vocês precisam de uma bigorna Cês botam a bigorna aí Bota Name Tag Aqui E aqui vocês vão pôr o nome do seu cavalo Tá ligado? Eu vou botar É Piroca Verde Beleza O nome do nosso cavalo é ser Piroca Verde Cês Pegam a O nome O Name Tag Clica com o botão Nenhum Piroca Verde Ponto Aí quando você Bota o mais nele Parece não Bota o nome Parece não Pô Vamos subir aqui na Piroca Verde Beleza Então é isso pessoal Cês É Eu sempre se ganho Que eu tô comendo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Caralho A cabeça do Enderman No meu pé Coisolo Arrachou Se vocês gostaram do vídeo Dê um like aí Um favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo E do canal Se você não for inscrito no canal Se inscreva pra receber mais vídeos Como esse Beleza E Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau